Você já ouviu falar da Sociedade Thule, a organização ocultista que supostamente criou o nazismo? Fica aí no vídeo então que hoje falaremos sobre o lado místico da ideologia nazista, suas raízes na sociedade secreta e a relação de Adolf Hitler com tudo isso. É fato que a ideologia nazista possui uma vertente mística, esotérica, fundamentada em crenças de uma antiga raça ancestral e a sua superioridade em relação aos demais povos. Mas será que a Sociedade Thule e o ocultismo realmente influenciaram o nazismo? E se influenciou em qual magnitude? Mesmo que seja impossível negar a vertente mística, há controvérsias e extremismos a tal respeito. O grande problema está atrelado às teorias da conspiração que repassam mitos e mentiras sobre o assunto ocultismo e nazismo. E este vídeo é justamente para desvendarmos os enigmas e buscarmos a verdade histórica. É fato que o nazismo defendia um retorno à essência do povo germânico, às suas tradições tribais, como o paganismo e as crenças mitológicas, que eram de alguma forma partes fundamentais dessa ancestralidade germânica. Por outro lado, esse conceito de raça provinha também do racismo científico do século XIX, corrente científica que via no darwinismo social e na eugenia um meio de hierarquizar as etnias que compõem a raça humana. Para o nazismo, a raça ariana era superior às demais, e tal raça germânica e nórdica ancestral era justamente a raça ariana, tão falada até os dias de hoje quando nos referimos ao nazismo e sua luta contra os judeus. Parte da ideologia, pelo menos a parte mística, estava fundamentada no conceito da raça ancestral chamada ariana, e que ela era, por direito, superior às outras. E note que vemos a mesma teoria dentro do racismo científico, mas a diferença é que esta tenta provar racional e cientificamente a superioridade alemã, e não através do misticismo. Já a primeira crença, no caso a crença mística, fundamentava-se na lenda de que no norte do globo, numa região ao norte da Islândia, havia uma ilha divinamente abençoada e que era habitada por um povo ancestral, sendo esse povo o antepassado dos germânicos e nórdicos. Para entendermos a história da sociedade Tulli e sua relação com o nacionalsocialismo, é necessário saber a respeito do mito da raça ariana, porque tal conceito de superioridade racial esteve no centro das ideias e políticas da Alemanha de Hitler. A grande questão é saber o que mais influenciou tal conceito, o racismo científico ou o misticismo? É verdade que os elementos do paganismo estiveram presentes na ideologia e no simbolismo do movimento nacionalsocialista, influenciado pelo misticismo germânico e mitologia nórdica. As runas da Schultztafel, por exemplo, remetiam às antigas runas nórdicas, e a swastika remetia a um símbolo religioso compartilhado por diferentes culturas. O conceito de raça alemã era central ao nazismo, mas não necessariamente se tratava de algo místico, pagão. O racionalismo e o cientificismo eram a principal característica do início do século XX, e a problemática da guerra entre raças nascia justamente nos círculos acadêmicos, com teorias como o darwinismo social, o eugenismo e demais pseudociências tendo grande força acadêmica e política. A Alemanha do pós-primeira guerra estava aos frangalhos, humilhada e com a honra manchada, e a melhor maneira de contra-golpear tal estado de espírito era enaltecer a raça alemã, o sangue germânico e sua superioridade. Homens místicos como Rudolf Hess ou excêntricos como Heinrich Himmler, certamente beberam muito do misticismo e paganismo. Todavia, eles eram praticamente as exceções entre os grandes do partido. A gritante maioria rejeitava o lado espiritual como distração ou tolice. Hitler, Bormann, Göring, entre outros, jamais demonstraram qualquer afeição real à questão. E mesmo que usassem frases que remetessem ao passado glorioso do povo germânico, a relação pessoal com o assunto era praticamente nula. A ideologia racial do nazismo encontrava sua força no outro lado, no cientificismo. Veremos no decorrer do vídeo que, historicamente, a influência da Sociedade Tulli no movimento nacionalsocialista foi um adorno, um complemento pouco influente a algo maior que já existia, e estava embasado na pseudociência e no sentimento de vingança do povo alemão. É fato que a Sociedade Tulli foi importante como organização contra-revolucionária e que promoveu a expansão do nacionalismo, anti-judaísmo e anticomunismo na Bavária, ambiente em que Hitler e o embrião do partido nazista, o DAP, estavam inseridos. O problema é que não foi a fraternidade a força maior por trás da ascensão do ditador, nem quem construiu as bases da ideologia nazista. A Sociedade Tulli foi presente, mas não a protagonista. A figura essencial aqui foi Dietrich Eckert, a pessoa que trouxe Hitler aos holofotes da alta sociedade da Bavária e que deu polimento ao jovem austríaco, ajudando a fomentar a ideologia do partido e melhorar a postura e discurso de Hitler diante do público. Eckert mantinha certo contato com a então recém-criada Sociedade Tulli, mas não era membro oficial da Fraternidade. Munique, capital da Bavária, contava com vários figurões e movimentos de extrema-direita, o que colocava vários desses grupos em contato. Assim, Eckert conhecia o fundador da Fraternidade, Rudolf von Sebontendorff, mantendo contato com ele e com a sociedade sem ter ligação direta com ela. Eckert era um nacionalista e antissemita extremo, e assim como os membros da Sociedade Tulli, odiava os revolucionários comunistas que haviam tomado o poder na Bavária e estabelecido a República Soviética de Munique em 1919. Assim como Hitler e Sebontendorff, Eckert era monarquista, adepto ao antigo Império Alemão que havia sido desfeito em 1918 para dar lugar a odiada República de Weimar. Ou seja, os nacionalistas alemães tinham ideias e inimigos em comum, o que facilitou a aproximação das partes. A bem da verdade é que o nacionalismo, o antissemitismo e o anticomunismo foram os ideais que cimentaram o relacionamento de Eckert e Hitler. Eckert era uma figura difícil e controversa, ele em si não era membro oficial de nenhuma organização, mas sua rede de contatos e sua inteligência fez com que mantivesse contato com Hitler. E falando-se de Hitler, foi Eckert a grande mente por trás da consolidação da ideologia antissemita da Nasdaq, o partido nazista. Hitler em si nunca esteve próximo da Sociedade Tulli, e entre aqueles próximos ao ditador, somente Rudolf Hess foi membro oficial da organização. Outros, como Hans Frank e Alfred Rosenberg, não se filiaram ao grupo nem tiveram influência significativa sobre Hitler. A própria Sociedade Tulli, a qual o nome faz referência à lendária ilha de Última Tulli, que situava-se no círculo polar ártico e que era o possível local em que os ancestrais arianos viviam, não era uma organização estritamente mística, porque a sua fundação fora bem mais um ato de resistência e de disseminação ideológica do que de misticismo barato ou paganismo germânico. Em suma, a Fraternidade Tulli não surgiu do acaso, mas foi um remanescente de outra ordem germânica que funcionou dentro do Império Alemão. Sebotendorf alterou o nome da Sociedade Tulli em 1918 com o intuito de evitar represálias da ala esquerdista da Bavária, enquanto fomentava ao mesmo tempo resistência e promovia atentados contra esse mesmo governo comunista. Em tese, o princípio da Fraternidade era combater a social-democracia, o capitalismo, o judaísmo e o comunismo, enquanto fomentava o nacionalismo e a raça alemã. Perceba, não estou aqui tirando a vertente esotérica da organização. Pelo contrário, quero expor sua preocupação maior, a política, a ideologia. É primordial entender que a maior área de atuação da Sociedade Tulli foi na contra-revolução, financiando grupos militares e de sabotagem, e também na parte de fixação de ideias nacionalistas para a Alemanha. Mesmo que o culto à raça alemã dentro da Fraternidade viesse do misticismo, na ideologia nazista era o contrário. Usava-se o misticismo como outro meio de tentar validar a ideia de raça superior. A principal fonte do orgulho germânico, da exaltação da raça alemã, não foi apoiada no antigo mito, mas na gloriosa história do passado alemão, no sentimento de vingança contra o Ocidente, os judeus e os soviéticos, e em conceitos pseudo-científicos como o darwinismo social. Foram nesses três pilares principais que a grande propaganda do partido nazista sempre esteve embasada. O nacionalismo extremo dos movimentos de direita que infestavam a Bavária em meados de 1920, estava arraigado no saudosismo e no orgulho da história alemã, primeiramente no antigo Império Alemão de 1871, unificado sob Otto von Bismarck, e também no Reich de Mil Anos formado por Carlos Magno no ano de 800. A raiva e o sentimento de vingança, por sua vez, eram fruto das humilhações que os alemães sofreram do Ocidente depois da Primeira Guerra Mundial, e por causa da tentativa de grupos pró-União Soviética de transformar a Alemanha num país comunista. Por fim, o ideal de raça alemã como superior era embasado no pensamento da luta de raças ou etnias, teoria essa nascida do darwinismo. Para homens como Eckhart e Hitler, existia uma briga real entre eslavos, judeus, arianos e outras raças pelo poder do mundo, sendo a raça judia a principal inimiga dos alemães. Vejamos então que as bases e as raízes do nazismo e de seus líderes não provinham do misticismo. Sem dúvida alguma, alguns dos membros da sociedade Tull compartilhavam de um viés inclinado ao esoterismo, como Rudolf Hess. Todavia, como veremos nessa última parte do vídeo, tanto a influência mística da sociedade Tull e de Rudolf Hess foi praticamente nula para a consolidação ideológica e política do nazismo. Em suma, a relação da sociedade Tull com Hitler e o nazismo praticamente acabou ainda antes de 1920. Como dito antes, o principal motivo da existência da fraternidade era promover sabotagem e combater o governo soviético instalado em Munique em 1919. Com a queda do mesmo e o crescimento de movimentos nacionalistas de direita na Bavária, a função primordial da fraternidade havia sido alcançada. O próprio Sebotendorf deixou Munique após o acontecimento, o que acarretou na dissolução da sociedade Tull pouco tempo depois. A bem da verdade é que apenas Rudolf Hess foi o único que manteve contato ativo com a organização até sua extinção e também depois, quando esta ressurgiu por um breve período de tempo em 1933. Os demais nazistas há muito haviam abandonado a fraternidade, como no caso de Hans Frank, que a deixou em 1919, quatro anos antes de ingressar no partido nazista. O próprio Eckhart, o mais influente sobre Hitler, não era membro ativo do grupo e morreu ainda cedo, em 1923. Já Alfred Rosenberg, que auxiliou Eckhart na formulação da ideologia do partido, nunca foi parte do círculo íntimo de Hitler e sua influência sobre ele fora praticamente nula. A única coisa que Hitler admirava em Rosenberg era seu ódio em relação à União Soviética e ao marxismo, o que nada tem a ver com misticismo ou crenças pagãs. Assim, destes citados, o único que nos interessa é Rudolf Hess. Hess foi por muito tempo amigo de Hitler, estando presente desde o princípio do partido e ocupando uma vaga no círculo íntimo do ditador. O problema com Hess é que ele dificilmente influenciara Hitler em que quer que seja. Primeiro porque seu comportamento em relação a Hitler era o de um súdito cego adorando a um deus. E segundo porque conforme o partido nazista ganhava poder, Hess foi sendo desprezado e deixado de lado tanto por Hitler quanto por outros líderes nazistas. E por que isso, talvez você se pergunte, já que ele fora tão importante no começo. O desprezo vinha justamente por sua estranheza e sua obsessão por coisas místicas, horóscopos, telepatia e outras peculiaridades. Inclusive, há relatos de que certa vez um de seus subalternos encontrou Hess tentando mover uma cadeira com a força da mente. Enquanto Hess se esforçava para mover cadeiras com a força da mente, em 1933, a extinta sociedade Tull tentou renascer às custas da eleição de Hitler para a chanceler da Alemanha. Sebotendorf, ele mesmo esquecido e vendo a fraternidade morta, financiou a publicação de um livro sobre a história do começo do movimento nazista, no qual ele destacava a importância da sociedade Tullio para o nascimento do partido e como ela promoveu Adolf Hitler. Como consequência, o livro foi banido pelo governo nazista e o próprio Sebotendorf teve que fugir da Alemanha. Alegou-se que o livro tentava ganhar fama e dinheiro sobre o nome do nazismo e tomar para si o crédito da renovação que estava ocorrendo na Alemanha. A bem da verdade é que foi Eckhart, o maior ajudador de Hitler e o principal filósofo que cimentou a ideologia nazista. Eckhart estava morto e a sociedade Tullio em breve morreria outra vez. Essa última parte do vídeo foi reservada para vermos juntos aquilo que os próprios nazistas falaram sobre o ocultismo. Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, disse o seguinte em 1935, conceitos míticos pouco claros devem desaparecer da imprensa alemã onde são usados em conjunto com a essência e o ideal do nacionalsocialismo. Já em 1941, Martin Bormann escreveu algumas cartas com ordens para combater o misticismo, pois em suas palavras, os círculos confessionais e ocultistas tentaram espalhar confusão e insegurança entre as pessoas, através da disseminação consciente de histórias de milagres, profecias e previsões astrológicas do futuro, pois atividades de adivinhos, clarividentes, quiromantes e praticantes de tarot minam a ideologia nacionalsocialista. Não obstante, o próprio Hitler discursou em 1938 sobre o tema do ocultismo, dizendo o seguinte, o nacionalsocialismo é uma doutrina fria e baseada na realidade, baseada no conhecimento científico mais apurado e em sua expressão mental. Não desejamos incutir nas pessoas um misticismo que esteja fora do propósito e objetivos da nossa doutrina, pois o movimento nacionalsocialista não é um movimento de culto, o seu significado não é de um culto místico. No movimento nacionalsocialista, a subversão por buscadores ocultos do além não deve ser tolerada. Por fim, desde 1934, um ano depois da renascida Sociedade Túlio, tentaram atrapalhar o partido nazista, o governo endureceu as leis contra práticas místicas e passou a reprimir grupos e sociedades secretas. Com toda essa informação e com tudo o que vimos até aqui, creio que não resta dúvidas de que o ocultismo influenciou muito pouco o nazismo. A triste realidade é que muito do que se propaga até hoje sobre a Sociedade Túlio não passa de teoria da conspiração, com o fim de mistificar o nazismo e seus líderes, enfraquecendo assim as suas raízes históricas. Infelizmente, é comum tal atitude que desumaniza certos criminosos e mistifica certos movimentos. O nazismo teve sua vertente mística? Certamente teve, mas ela pouco influenciou a ideologia e o partido. Foi a ciência, ou melhor, a pseudociência, a principal força influenciadora do nazismo.